Cidade dos Passarinhos Cidade dos Passarinhos Arapongas, o celeiro do Brasil Arapongas, arapongas Muito forte e farolir Arapongas, arapongas O celeiro do Brasil Cidade dos Passarinhos És orgulho do sertão Alegres e beijuntinhos Cantamos tua fundação A fonte pela Arapongas Forte espeio da nação Guardo tua bandeira Dentro do meu coração Arapongas, arapongas Muito forte e farolir Arapongas, arapongas O celeiro do Brasil Arapongas, arapongas Muito forte e farolir Arapongas, arapongas O celeiro do Brasil O Brasil O Brasil O Brasil